Amigas de verdade não guardam segredos e eu descobri uma coisa que vai ajudar você a ficar mil vezes mais bonita As pessoas vão começar a te achar mais bonita, você vai estar mais bonita, você vai se encontrar na sua maquiagem, no seu estilo Gente, vai ficar tudo 10 de 10, então eu vim ajudar vocês a entenderem o tipo de beleza de vocês, então vem comigo Quando eu falo descobrir o seu tipo de beleza e usar isso a seu favor, eu tô falando aqui, você vai entender qual é a sua beleza Tipo, o que você tem de positivo e você vai realçar isso, você vai descobrir o que as pessoas se sentem atraídas em você E aí você vai usar isso a seu favor, com maquiagens que combinam mais com o seu tipo de beleza, roupas que combinam mais com o seu tipo de beleza Tipo assim, você vai entender tudo isso e usar isso a seu favor, porque tipo, existem vários tipos de beleza Então você vai pegar uma coisa que você já tem e vai usar isso a seu favor, entendeu? Pra ficar ainda mais bonita Tipo, vocês já viram alguma pessoa assim uma vez, vocês falaram assim, cara, eu não acho essa pessoa fisicamente muito bonita Mas tudo nela é harmônico, tipo, o estilo dela, a forma com que ela se porta, tipo, o comportamento, a personalidade da pessoa É tudo tão harmônico, tudo condiz tanto com ela que ela acaba ficando muito mais bonita Ou então você viu uma pessoa usando uma maquiagem ou uma roupa que ficou, tipo assim, super linda na pessoa E aí você tentou reproduzir e você ficou tipo, nossa, mas em mim ficou uma bosta, porque que nela tá lindo e em mim ficou uma bosta Não é porque a pessoa é mais bonita que você, é porque combina com a pessoa, entendeu? E com você combina outra coisa De uns tempos pra cá eu comecei a aplicar isso na minha vida, depois que eu entendi qual era o meu tipo de beleza E tipo, várias coisas começaram a fazer sentido, porque eu já tinha percebido coisas que combinavam comigo e coisas que não combinavam comigo Por exemplo, eu sempre... Tipo assim, eu sempre falei, cara, maquiagem forte não combina comigo Tipo, batom muito pesado, um olho muito marcado Eu falei, cara, maquiagem pesada não combina comigo Maquiagem que fica boa em mim é uma maquiagem leve, tipo, no makeup, makeup É esse estilo E aí depois que eu descobri o meu tipo de beleza, eu descobri que a Kim Kardashian e a Marilyn Monroe têm o mesmo tipo de beleza que eu Então, tipo assim, a Kim Kardashian tá sempre com um batom nude Uma maquiagem, por mais que seja, tipo, pesada, não é aquela maquiagem, tipo, um batom escuro, um olho muito marcado Tipo, as maquiagens que a Kylie usa, por exemplo, que nela fica muito bom A Kim tá sempre com uma maquiagem meio nude, que isso ressalta muito o tipo de beleza dela E eu falei, cara, é exatamente isso, então vim ajudar vocês, então bora lá O que vocês vão fazer vai ser descobrir o seu arquétipo pessoal Não é o mesmo arquétipo que todo mundo fica falando no TikTok, no Instagram De arquétipo da Cleópatra Cleópatra Não é esse mesmo tipo de arquétipo que você ativa, que você coloca áudios, que você coloca fotos, que você, enfim Ativa esse arquétipo dentro de você Os arquétipos foram muito falados por Jung, que é um dos fundadores da psicologia Ele tem uma linha de psicologia aí E recentemente eles foram aprimorados pela Aisha Eu vou colocar o link dela, do site dela, aqui na descrição pra vocês, pra quem quiser dar uma olhada Que pegou os seis arquétipos principais femininos e transformou eles em 13 Pra quem não sabe o que são arquétipos, eu vou explicar de uma maneira bem, assim, didática e simples pra vocês entenderem Basicamente os arquétipos, eles são a nossa linguagem Eles são a energia que a gente emana Então o seu arquétipo, aquilo que você já tem, que é o que a gente vai descobrir agora O seu arquétipo natural É a energia que você emana No seu jeito de se comportar No seu jeito de falar No seu jeito de tratar as pessoas Como as pessoas percebem você O seu jeito de se vestir A sua linguagem corporal A sua linguagem falada mesmo O jeito que você fala O jeito que você trata as pessoas É literalmente a vibe que você passa O aesthetic que você passa É a forma com que as pessoas percebem você Muitas vezes inconscientemente Então assim, as pessoas te percebem assim Mas elas não tem noção de que elas percebem você assim Então quando você entende a energia que você emana E você começa a usar isso a seu favor As pessoas começam a ter uma percepção melhor de você Porque elas ficam assim, tipo Caraca, eu percebo ela como uma mulher forte Eu percebo ela como uma mulher, tipo Badass Uma mulher, tipo, fodona Ou eu percebo ela como uma mulher super doce Então você pega essas coisas boas Essa energia que você tá emanando E você potencializa ela Então fica toda uma energia de harmonia Sabe? Você fica harmônica Parece que tudo começa a fazer sentido E as pessoas passam a te achar mais bonita Porque tudo tá fazendo sentido ali Entenderam? Sabe quando você tenta ser uma pessoa que você não é E aí tudo fica meio esquisito Tipo, sei lá A energia não bate É porque você tá desalinhada E aí quando você descobre isso aqui Você se alinha com a energia que você emana E aí você começa a potencializar tudo isso E tudo fica ainda mais maravilhoso E gente, os arquétipos Eles são usados em tudo Tipo assim, em construção de personagem Em filmes a gente tem Aquelas personagens que são muito, tipo Angelicais, doces Mais calminhas E são aquelas personagens que a gente olha E a gente sente aquilo Tipo assim Nossa, essa personagem Ela é tão doce Ela é tão acolhedora E a gente tem aquelas personagens Que tem um jeito mais, tipo Forte, posicionado Enfim, aquele Aquela energia mais desafiadora Gente, os arquétipos Eles são usados há séculos Tipo assim, pra tudo Filme Desenho Livro Tudo, gente Tudo Marcas usam arquétipos Então é tudo sobre a energia Que você vai passar pras pessoas Utilizando isso a seu favor Vou dar um exemplo prático pra vocês A Marilyn Monroe E a Kim Kardashian Como dei de exemplo Elas estão no arquétipo The Ingenery Que é a pessoa que tem o arquétipo The Lover Como principal E o The Maiden Como secundário Então, no geral São aquelas mulheres Que tem um rosto Mais angelical Elas falam num tom mais baixo Se vocês pararem pra perceber A Kim Kardashian E a Marilyn Monroe Elas falam num tom mais devagar Mais calmo Mais lento Mais suave E elas tem aquele rosto Tipo Mais angelical Elas não usam maquiagem muito forte Mas ao mesmo tempo São mulheres que Tipo assim Apesar delas passarem Essa doçura Elas são mulheres Muito sensuais Elas são mulheres que Tipo Se arriscam Que tão lá Que falam Que fazem Que aparecem Que não tem medo De se mostrar Ao mesmo tempo Que tem aquela Vibe meio Doce Suave Entenderam o conceito Do que eu tô falando aqui? Quando você entende Essa energia Que você Não, não é possível Quando você entende O seu arquétipo E o seu tipo de beleza Você Se torna mais Magnética Porque você ativa Gatilhos mentais Nas pessoas Que elas subconscientemente Já tem Em relação a você Então elas acabam Te achando mais bonita Elas acabam Te achando mais atraente Elas acabam Se sentindo Atraídas Por você No estudo inicial Existem sete arquétipos Principais E toda mulher Tem uma porcentagem Desse arquétipo Só que tem arquétipos Que gritam mais Do que os outros Então todas essas energias Todas nós Temos dentro da gente Mas algumas Se sobressaem Esses sete arquétipos São o The Lover Que seria a amante Igual eu já falei aqui O The Mystic Que seria a mística The Mother Que seria a mãe The Queen Que seria a rainha The Huntress Que seria a caçadora The Sage Que seria a sábia E The Maiden Que seria a donzela Só que a Aisha Que eu citei ela aqui Mais cedo no vídeo Ela pegou esses arquétipos E ela fez junções Desses arquétipos Totalizando Treze arquétipos gerais Que estão mais ligados A atração Então é tipo Como as pessoas Se sentem atraídas Com você O arquétipo Que é seu No sentido de Atrair as pessoas Não só a forma Com que você se porta E a forma Com que você se comporta Mas o que que você tem Que atrai as pessoas Qual é a sua energia Que é responsável Por atrair as pessoas São esses três arquétipos Que vão falar pra você O porquê Das pessoas olharem Pra você E ficarem tipo Gente Que pessoa gata É essa Que mulher é essa E esses outros A senhora De coquete Que é tipo A paqueradora De diva Que é aquela mulher Diva Beyoncé Sabe De impress Que é a mulher Que impressiona De ingenui Que é a mulher Mais ingênua E de gamine Que seria Uma coisa Mais infantil Aquelas mulheres Que passam Um ar Mais infantil E como eu disse antes Esses arquétipos Falam muito Sobre a forma Com que a gente Se porta Com que a gente Se veste A forma Com que as pessoas Enxergam a gente Então por exemplo As mulheres Que tem o arquétipo Principal The huntress Que é a caçadora São mulheres Que no geral Elas buscam Muito Muita realização Profissional Que buscam Independência financeira Que tão lá Tipo Como o nome fala Caçadora Ela tá ali Querendo conquistar As coisas dela E como eu falei Todas nós temos Um pouco de cada uma Mas tem mulher Que é muito assim É muito essa energia Tipo assim Eu vou correr atrás Do que eu quero Eu vou me arriscar Eu vou conseguir Uma independência financeira Eu vou realizar Os meus sonhos E as mulheres Que tem o arquétipo The mother Por exemplo Que é a mãe São mulheres Que buscam Mais relacionamentos Você vê que a energia Dela é mais tipo Ai eu quero casar Eu quero construir Uma família Tipo Isso é o importante Para mim E agora eu vou ensinar Vocês a como Descobrir o tipo De beleza de vocês Vocês vão fazer um teste No site da Aisha Que eu vou colocar O link aqui Na descrição do vídeo E o teste Tá em inglês Mas eu vim ensinar Vocês a como Fazer o teste Ficar em português O site que eu tô usando A plataforma É o Google Chrome Porque eu acho Que ele é mais universal A maioria das pessoas Usam o Google Chrome Eu coloquei o link Na descrição do vídeo Mas se ele não abrir Vocês podem vir no Google E pesquisar Isso aqui Women love power E aí vocês vão clicar Nesse segundo link Aqui Esse temp quiz E aqui tá o teste Todo em inglês E aí é só vocês virem Nesse simbolozinho Aqui de cima Vocês vão clicar E aí vai ter aqui Português Aí é só vocês clicarem Que a página toda Atualiza pra português E aí é só vocês Fazerem o teste Já vou deixar Duas coisas avisadas Primeira Às vezes Com o volume de entrada No site Ele acaba caindo Então você Tipo assim Se você entrar Ele é erro Espera um pouquinho Entra depois Que ele carrega E o segundo aviso É que o teste Ele é grandinho Então assim Faz com calma Quando você estiver lá Tipo tranquila E gente Não fica com preguiça De fazer Porque eu juro por Deus Depois que eu comecei A fazer isso Eu comecei a receber Tanta elogia De pessoas falando assim Nossa essa maquiagem Ficou tão bem em você Nossa essa roupa Te valorizou tanto Aí eu fiquei Depois que você responder Todas as perguntas Você vai receber Uma porcentagem Igual tá escrito aqui De cada arquétipo Você vai olhar O que você teve O maior nível de porcentagem E o segundo maior Se você tá vendo Esse vídeo Na quarta Ou na quinta O vídeo explicando Cada um dos arquétipos Vai sair Na sexta-feira Se você chegou aqui depois O vídeo já vai estar Aqui ou aqui Então é só vocês Fazerem o teste Verem o resultado Voltar Clicar nesse vídeo aqui Pra você entender O significado E a energia que você manda Pra ficar ainda mais gata Vejo você lá